O nosso lado está ganhando Ai cara, dozezinha Da onde? Um de vida Um de vida Um de vida O que eu fico besta é que se fosse Se eu tivesse com a configuração da mira automática Isso não acontecia Levei dois, morri na mina Tá uma beleza isso aqui Vai fazer a fina? Não vai Não tem problema não A gente faz double kill, morre na dinamite Tá disputada a partida Ah velho, olha a distância que o cara tá pra me pegar com a baioneta Todo mundo consegue acertar a baionetada nesse jogo Menos eu Empata isso aí na moral Perdemos Ah, ganhamos ainda Legal Hum, tanto faz Sai positivo, finalmente 3 barra 12 3 barra 12 Ah 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 Ah, não. Ah, não. Ah, não entendo essa espera aqui, ó. Se de qualquer modo a gente pode ficar esperando ali mexendo na configuração pra respawnar, por que é que tem um minuto de espera pra começar a partida? Eita! Eita! O nosso lado atacou o primeiro. Eita! 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 Ai, tinha que ter mais um, né? Nossa, olha onde o cara tá, velho! Desculpa aí, senhor Culver. Será que chega lá? Vai, caramba! Como é que esse cara subiu aqui? Nossa, tinha mais um ali. O nosso lado está ganhando. Peraí, amiguinho! Não me deixou sozinho, não. Não me deixou sozinho, não. Nossa, desculpa aí. Matou o médico sem dó nenhum. Nossa, aí vem o time inteiro pelo mesmo lugar. O nosso lado está ganhando. O nosso lado está ganhando. O nosso lado está ganhando. Nossa, o que foi que me acertou ali? Nossa, o cara estava no ângulo bem filha da mãe ali, viu? Ô, médico, não vai colar, não? Cola na grade aí, mano. Suavinho. Ah, levei um, morri para o outro. O outro ficou com 10. Ajuda na eliminação. Ai, corre! Deixa passar! Aqui tem munição! Obrigado. Todos daqui... CHAMOS或 sobre... Quem é para casa? Quase lá. Continue assim. Estão vendo? Soldado de choque! Ai, cara, eu vi um, mas tinha mais um ali. Ai, que vacilham. Ai, cara, eu vi um. Ai, nossa, que vacilo. Os caras jogando tipo Rainbow Six o negócio, velho, tudo marcando pixel. Ai, não sobe aqui não? Não, não sobe. Para mim, a tristeza não sobe. Ai, não! Sai! Brotou um cara do outro. Ai, as balas pegou tudo, não atravessou e já viu, né? Nós quase ganhamos. Ai, merda. Mala. Meu Deus. Ah, mano, eu achei que o cara tava lá no fundo, velho. Toma, punição! Obrigado. Temos um voo. Punição pra vocês! Granada lançada! Obrigado por isso. Eita, quanto ódio no seu coração, amiguinho. Ah, eu queria fazer uma kill antes de fechar. Ai, não deu. Bom, eu vou aproveitar esse saldo positivo aí. Encerrar a live por agora, mas tarde eu volto. Vou fazer almoço. Sabe como é, né? Falou, valeu, gente. Deixa eu só ver aqui o saldo, como é que ficou. Pô, nenhum squad que eu tava se destacou. Na verdade, acho que eu não tava em squad nenhum. Deixa eu ver aqui... Ah, 14 barra 7. Sai positivo nesta bodega. Bom? Falou, valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.